Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, vocês curtem Bruna Marquezine, sim ou não? Comenta aí, vai sim ou não? Porque nesse vídeo vamos trazer aqui informações atualizadas dela, informações assim não muito legais, né? Para vocês que gostam dela, com certeza não vão achar interessante o que eu vou falar aqui para vocês, mas são coisas da vida, coisas que acontecem. Então galera, vem com o Hot e só atualiza, aperta o F5 do seu browser, porque vamos deixar vocês aí a par de tudo que está acontecendo com Bruna Marquezine. Todos nós sabemos que 2019 está sendo um ano bastante tumultuado na vida dela, né? Bruna esteve envolvido em muitas polêmicas, teve alguns afetos apontados e também algumas respostas bem ásperes assim na internet, né? É aquele negócio, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer também, né? Sendo assim, a Globo teria chamado ela, né? Para uma conversa e de acordo com notícias da TV, a Globo estaria muito incomodada com a exposição imensa da carioca na mídia, né? E também acabou acusando a mesma, a atriz Bruno Marquezine, de não ter cumprido certas promessas, como por exemplo, completar cursos de atuação. Existe uma outra preocupação da Globo, né? Que seria a forma dela, meio antipática, por conta aí das respostas que ela dá para alguns fãs nas suas redes sociais. Mas como eu disse, galera, realmente, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Digamos que ela pode não ter sido muito lá sutil nas respostas, mas também ela escuta muita coisa que você também tem certeza que não gostaria. Mas, abre um parênteses, né? Quem também não quer essa exposição, sai da rede social. Porém, galera, o que eu destaquei para vocês é que o maior ponto da Globo durante essa conversa seria que o nome dela, da Bruna, não poderia estar associado ao mundo das celebridades. Algo que a mãe da artista também já teria alertado para ela. E, de acordo com a mesma fonte e a insatisfação da Rede Globo de televisão, Bruna Marquezine supostamente teria recebido uma proposta inferior, bem inferior ao que ela havia esperado. E, por conta disso, né, ela acabou aí querendo dar um rumo de frente à sua carreira e acabou tomando uma decisão. A partir de agora, eu aqui me represento como empresária e agencio minha carreira e trabalhos. A Mátony Comunicação continua cuidando da assessoria de imprensa e imagem, disse ela, através do seu Instagram. É, galera, então a Rede Globo realmente acabou chamando a atriz na chincha, expôs aí tudo o que não estava satisfeito, e isso de acordo com as informações que colocamos aqui, nas fontes que colocamos aqui. E aí teriam sido tomadas providências e, principalmente, no que diz respeito à redução do salário dela, né? É, galera, realmente a Bruna, a gente sabe que gosta muito de aparecer nas redes sociais, na mídia e tudo, e a Globo não estaria gostando muito disso, né? Enfim, o que vocês acham? Isso de acordo, repito, com a fonte que colocamos aqui nessa reportagem. Comenta aqui o que vocês acharam, hein?